Deixa eu ir agora direto para o subúrbio de Salvador, porque o São João lá é muito forte, né? Em Paripe tem o forró do mercado que começa hoje. Gabriel Nascimento já tá lá, explica pra gente direto de lá. Já tá no clima do forró aí também, hein, Gabriel? Da minha parte só faltou a camisa quadriculada, Casemiro, porque aqui no mercado de Paripe já começou o forró exclusivamente pra você que acompanha o Bom Dia Bahia, porque a programação oficial começa logo mais às 10 horas da manhã, vai até domingo, 4 dias de festa, mais de 30 atrações, 40 horas de música, e aqui do meu ladinho, Forró da Endoido, ao vivo no Bom Dia Bahia! E esse aperto no fundo do peito, esse sujeito não pode aguentar E esse apertamento é o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, vai, falar com meu amor pra ela, vai Esperando na janela, vai, não sei se vou me segurar Essa é clássica, né? Dividindo aqui o espaço entre os trabalhadores, os produtos que estão sendo arrumados, milho, amendoim, todos os ingredientes pra essa festa ser a melhor possível em 2024, aliás, essa é a quarta edição do forró aqui na feira, Márcio, vocalista, seja bem-vindo! Nem precisa falar que pra vocês São João é a melhor época do ano, hein? Bom dia! Bom dia, Vi! É a época, né, que nós, todas as bandas, é um momento ápice, né? Que a gente consegue ter uma projeção maior no mercado e a gente fica agradecido, né? A resposta esse ano tá sendo maravilhosa, né? E aqui na feira, a sensação talvez seja um pouquinho mais especial porque você tem contato com quem tá se organizando pro São João, né? Quem vem comprar os ingredientes e também a plateia, que são os trabalhadores! É, e o clima também aqui do mercado, né? Traz aquela coisa do clima de interior, né? Fica uma coisa bem regional, né? A gente fica feliz com isso, né? É esse evento que cada vez mais tá ganhando corpo aqui, que é o forró no mercado! Muito bom! Vamos ouvir mais um pouquinho de música enquanto eu chamo as meninas aqui, porque elas são animadas também, viu? Ó, essa aqui é uma das mais animadas Cacau Ramos vai mostrar Como é seu nome, minha amiga? Ô, Rui, Tainá! Tainá! Tainá é quem tá conduzindo aqui os trabalhos! Aqui é o melhor São João de Paripe aqui nessa feira aqui Tem amendoim, tem milho, aqui tem de tudo! Ô, Rui! Tainá, você trabalha aqui? Tá de camarote! Super bola! Tô de camarote hoje, curtindo o melhor forró aqui de Paripe! E qual é a sensação de ter esse forrozinho tão bom? Mesmo trabalhando? Vai folgar ou vai trabalhar? Vou trabalhar, mas tô animada, é bom demais! Então, é isso que importa! Ó, casemeiro, eu não sei dançar, mas a empolgação dela tá contagiando, então eu vou arriscar, dar uns passinhos enquanto a gente ouve o forró de dar em doido! Vem, Tainá! Tá bem, tá seguindo ela, tá legal! Com você aí no estúdio, Casemeiro! Obrigado, Gabriel! Um abraço aí pessoal do mercado! Aí você vai, faz a compra e se diverte também ao som do forró! Um abraço aí! Tchau!